3 é Manaus! Vamos logo que já chegou a hora! Vamos com Marcelo Ramos, que o futuro é agora! Marcelo Ramos, perfeito! Porque Manaus merece mais! Ninguém vai ficar pra trás! Vem aí quem faz perfeito! Marcelo Ramos, perfeito! Esse sonho ninguém para! Novo tempo Manaus ara! Vai valer nosso direito! 3 é Manaus!